Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Douglas Rodrigues aqui, gravando mais um vídeo aí agora de conclusão de evento, tá? Esse Proving Grudes aí, como vocês podem ver aqui, né? Lamborghini Urus, beleza? Eu vou fechar aqui o evento, tá? A situação para vocês verem, né? Então aí a foto termina, daqui duas horas termina o evento, mas antes de fazer o evento, eu quero mostrar para vocês, antes de concluir, né? O que acontece aqui no decorrer, ó, dia 1, tá? Ele é fechado, você conclui ele, dia 2 mesma coisa, você conclui ele também, do dia 3 para frente começa a ter as pistas de repetição, para você poder conseguir dinheiro, tal, peças e tudo mais, beleza? Eu estou fazendo meio rápido aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, e eu quero também fazer uma pista de fina, para vocês poderem verem aí, né? Aqui o quarto, o quinto dia também, você pode ver que tem as repetições, né? Vai voltando aqui, sexto dia também tem repetições, e assim o sucessivo, beleza? Então, o que eu vou fazer agora, nesse momento? Outra coisa que eu quero explicar também, rapidinho para vocês, é mostrar também aqui o mercado, tá? O mercado em si, outra coisa que você tem que aprender no mercado, é saber que, aqui nessa bolinha lateral, você consegue antecipar o cronômetro do relógio, uma exposição, isso aqui é uma peça que você está precisando, uma caixa, uma exposição, tá aqui, a caixa está aqui em ouro, A exposição é dessa aqui, mas no dinheiro, aí você vai clicar nela aqui, beleza? Em dinheiro, vai aparecer aqui embaixo, a caixinha é 12.500, 12.500 reais que é o custo da caixa, aí você vai clicar aqui até chegar, cada custo é mil, tá? Custa mil, cada clicada aqui para antecipar o relógio. Se você precisa dessas peças, você verifica também que ela está aqui para subir, então você tem que comprar. Eu não vou comprar, por que eu não vou comprar? Porque o meu carro já está no patamar, tá? Estão todas roxas, como vocês podem ver, e o CD da última pista, que no caso o sétimo dia, é 712. Eu roxiei, ele ficou em 711. Eu precisei dar uma antecipada na situação, eu precisei aprimorar mais algumas peças para poder chegar no patamar do 712. Aí quando eu concluí as peças que vocês estão vendo aqui, a mais, foi que já passou para 715. Mas tudo bem, isso aqui, quando você, se você não conseguir concluir, essas peças aqui você perde, elas viram dinheiro, elas não ficam aí. Aí o carro diminui o CD, possivelmente ele vai diminuir. Vocês vão ver no final, porque eu vou fazer aqui a conclusão do evento para vocês, nesse vídeo. Vou fazer a conclusão do evento. Mas primeiro eu quero fazer uma pista para vocês de fina, para ver se eu consigo fazer aqui. São uma pista aqui, uma pista de 5 finas. Eu quero ver se eu consigo fazer. Não é difícil, mas às vezes a gente erra, né? Então se eu não conseguir fazer, eu vou deixar assim mesmo. E vou para a conclusão do evento. Beleza, pessoal? O que tem de combustível ali, são só 3, eu não sei, eu vou deixar passar. Vamos lá. Começando aqui o evento, tá? Você já procura, ultrapassa logo os carros, porque eles podem atrapalhar você. Aí, já errei uma aqui, tá vendo? Eu achei que eu consegui passar, errei, eu fiz uma. Agora eu vou atrás da próxima pista, da próxima fina, que é o próximo carro ali. Os carros que você passa, eles não te dão opção de fina, tá? Não conta como fina os carros. Aí, fiz mais uma. Vou fazer outra aqui agora. Fiz outra. Vou atrás de outra aqui, outra aqui. Outra. Bota só mais uma aqui, vou pegar ela aqui agora. Não, errei. Tem mais uma na frente, vou pegar ela na frente. Bati nele sem querer. Tentei passar, não deu. Vou tentar fazer mais uma aqui, tá? Tá ali o carro. Só se mantém aqui do lado dele. Errei. Errei. Viu? Não consegui. Eu bobiei. Era para ter ido para o lado esquerdo, eu fiz o lado direito, errei e perdi a pista. Tudo bem, não tem problema, passei em segundo, não estou nem aí para isso aqui. É para mostrar para vocês a dificuldade que é o jogo, tá? Agora eu vou continuar e vou para a conclusão do evento, certo? A conclusão do evento vai ser agora, nesse vídeo aqui. Aqui, sétimo dia, tá? Última pista. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas se vocês tiverem paciência de assistir, eu vou agradecer. Beleza? Chegar em primeiro e fazer 1.335 metros em drift. Então, qual que é o segredo aqui? É você já tentar passar os carros logo de primeira, né? Não bobeia muito não e deita o pelo e faz o drift para frente. Primeiro, se preocupe em passar os carros. Depois, você se preocupe em fazer o drift. Faz um pouco de drift para poder juntar um pouquinho de nitro e mete o pau. Tenta desviar deles para evitar que eles batam em você, porque se eles baterem em você já era, tá? E pode até em trânsito. Aqui, o negócio aqui, tem que lembrar de fazer o drift. Não posso esquecer, porque senão você perde o evento. Né? Então, tem que fazer o drift junto e desviar os carros. Procura evitar de bater neles, porque se você bate neles e regaça com você, você perde tempo. Aí, o drift já foi. Agora, é só continuar e pau. Aí, acabou o evento. Pronto. Né? O evento vai concluir aqui. Né? Aí, ó. Aquela pista de cinco finas lá. Eu quase concluí. Não concluí, porque eu fiz besteira. Mas, tá tudo certo. O que eu queria mostrar aqui, era realmente a conclusão do evento. Ok? Como vocês podem ver, tá aí, ó. Concluído o evento. Tá? Já faltava duas horas. Eu poderia muito bem ter tirado esse vídeo fora, feito um outro, mas eu não quis. Né? Eu deixei aqui, pra vocês verem a dificuldade que é quando você tá fazendo o evento. Resultado, conclusão, o evento foi feito. Agradeço a todos aí, pela... Por assistir o vídeo aí, beleza? Deixe seu like aí, se inscreve no canal. Né? Dá uma força aí, pra gente aí. Meu canal, um pouco devagar. Mas, quando eu tenho um tempinho, eu faço aqui. Tá? Os eventos. Olha aí. Aqui mostra todas as peças pra vocês, ó. Tá? Então, o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas, vocês vão ter todas as... Entender toda a conjunção do evento. Tá? E esse é um Provingrudes. O carro tá na garagem. É claro que eu não consegui ir, tá? Fazer... Aí, ó. Como eu disse, ó. Ele tava em 715. Olha aqui, ó. Ficou em 704. Abaixa muito o CD do veículo. Eles tiram muita coisa. Mas, o carro tá roxo. As peças tão roxas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou sair aqui. Vou lá na garagem, tá? Pra vocês poderem ver. Né? Só que eu não sei o que que é. Ele deve ser... Ele deve ser super. Eu vou no super aqui pra dar uma olhada. Opa, entrei no hiper. Tá errado. Ele deve ser super. Vamos ver. Ele é um carro super. Parece que não. Ele não é um carro super. Então... Vamos voltar aqui. Ah... Esportivo com C. Quem sabe. Vamos ver. Eu nem olhei pra saber o que que ele é. No começo do evento. Ah... Poxa vida. Que coisa. Deve ser esportivo. Vamos lá. Aqui. Ele é um esportivo. Tá aqui, ó. Lamborghini Urus. Ele é um esportivo assim como... O DeLorean. Que foi o outro evento que eu fiz aí também. Deixei aí... No canal. Tá? Um pouquinho mais curto o vídeo. Tá aqui. Vou mostrar pra você. Tá vendo? O nível de mecânica subiu. Maravilha. Né? Aqui. Aí. Cinco estrelas. 704 CD. Agora se você clicar aqui. Você vai ter peças. Eu tenho peças aqui guardadas. Né? Tá vendo? Se eu tivesse feito lá. Eu teria gasto menos peças. Olha aqui pra vocês verem. Tanto de peças que vai agora. Pra poder concluir as estrelas. Se eu tivesse feito. Concluído no evento. Teria só duas de cada, né? Como vocês viram pra trás aí. Olha aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam. Compartilhem. Tá? Indica aí o canal pra galera que curte corrida de carro. Beleza? É isso. Eu queria mostrar isso aí pra vocês. Tá? Agradeço muito a compreensão de todos. Tá? Aqui são os carros urbanos. São poucos carros urbanos. Como vocês podem ver. Né? Estão todos concluídos aí. Estão concluídos. E aí o restante é isso. Agora acabou. Só a próxima atualização. Pra poder... Pra poder aí... Pra poder aí fazer novos eventos. Beleza? Pessoal, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite. Um bom fim de semana. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!